O ator Bruno Montaleone, namorado de Sacha Mineguel, vai entrar em O Outro Lado do Paraíso, atual novela da faixa das 21 horas da Globo. A informação foi antecipada por Flávio Rico, colunista do UOL, e confirmada pela reportagem. No folhetim de Valsir Carrasco, Montaleone será João, também conhecido como Juni, o misterioso irmão de Mariano, papel de Juliano Casarré. O personagem do namorado de Sacha será um típico conquistador, que sempre viveu às custas do irmão e diz que é recém-formado em medicina. Na trama, ele prometerá ajudar Lívia, interpretada por Grazi Massafeira, que não consegue engravidar, o ator Bruno Montaleone.